Olá, seja bem-vindo ao Game Anonymous CTF, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking na prática. Eu sou o Doka e hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês uma máquina até que interessante do Hack the Box, é Easy, é a Precious, é isso, Precious. Ela é bem interessante, ela tem algumas falhas legais de explorar e trazer pra cá. Então vamos começar aqui rodando o nmap básico, né, "-v", modo verbose, sem ping, T4 pra velocidade e o IP da máquina em todas as portas. Aqui, e já achou uma porta web, ok, vamos jogar aqui. Ah, lembrando que como eu já fiz essa máquina de teste, pra você fazer você tem que adicionar ela ao ETC Hosts, ok. É, aqui, você coloca o IP da máquina e essa URL aqui pra ele resolver, esse DNS pra resolver aqui. Ah, enfim, vamos lá. Ah, converte web page to pdf. Bom, então isso aqui converte uma web page pra pdf, né. Vamos só enumerar isso aqui antes. GoBuster de "-u", "-w". Utilizar a seclist aqui, tipo padrão. E a directory médium com velocidade de 60. Vamos ver se acha alguma coisa, enquanto isso. Por enquanto ele só encontrou a porta 80 e 22. Se eu não me engano, são só essas que estão abertas mesmo. E vamos ver se tem alguma... Não. É, voltei aqui e, cara, ele... Ele tá convertendo, né, uma web page pra pdf. E quando a gente pega esse pdf pra analisar, é... Com o EXIFTOOLS, que é uma ferramenta pra análise de arquivo de, por exemplo, imagem, pdf também... Enfim, dá pra analisar alguns arquivos legais e extrair metadados deles. E talvez até pegar a versão do software utilizado no servidor e tal. Vamos ver o que que tem nesse arquivo pdf. Bom, tem o nome de arquivo, normal. File size, modification data, file type, pdf. Ok. E aqui temos a versão do pdf converter, que provavelmente tá convertendo como pdf kit, lá no servidor. E essa versão aqui, a gente pode analisar pra ver se tá vulnerável. Vamos jogar aqui então no Google. No Google Brable. E verificar. E aqui a gente... Nesse primeiro tópico aqui, a gente já percebe que tem um... Já aparece que é vulnerável a command injection. Vamos verificar aqui, né. Vamos abrir dois pra ter certeza. É... FETED... Ah... Ok. E é vulnerável. Versões abaixo de 0.8.7.2. E esse aqui é 0.6, né. 0.8.6. Então, é vulnerável. Aqui a gente tem um POC. É... Vamos pegar isso aqui e testar. Aqui ele tá falando que até sem usar uma URL dá. Vamos testar isso aqui sem URL mesmo, só pra... Que... Aqui é o seguinte, né. É... É... Ele basicamente, ele vai tá pegando... É... Nessa string aqui, que a gente vai tá passando... É... A URL... Ele vai tá fazendo o quê? Deixa eu pegar aqui e colar lá. Deixa eu pegar aqui e colar lá. Ele vai tá pegando a URL... E a partir dessa... 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 Dessa string aqui, desse caractere encodado em URL... Ele vai interpretar o quê que é o... 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 O 20 em URL. Vamos ver lá. RL encode... Chega aqui... Na verdade, a gente tem que decodar, né. Não tô encodando. Ele nada mais é que um espaço. E o quê que acontece quando eu tenho um espaço nesse comando? Aqui, ó. Ele manda o PDF... E nesse... E nesse string encodado... Ele interpreta... O comando interpreta... Então, quando o comando interpreta isso aqui... O resto vai junto. Então, dá pra injetar um comando após esse caractere encodado. Porque o comando do PDF Kit... Vai tá validando... Isso como... Como comando lá no servidor. Então... É... A gente... Vem aqui, ó. E... Coloca, por exemplo, o slip 5 mesmo. Vai. Se o servidor esperar 5 segundos pra responder pra gente... Então, quer dizer que realmente tem como injetar comando. E tá funcionando... Tranquilo. É... Aparentemente sim, né? Esperou 5 segundos... E respondeu. É, exatamente. Está... Vulnerável a comando de injection. Ah... Vamos pegar isso aqui. Colocar aqui... Colocar aqui só o HTTP, porque... Ele já interpreta como... É... O URL aqui, né? Colocando HTTP. E... Vamos colocar um comandinho. Que como em Ruby, eu recomendo pegar sempre... É... Pegar não. Revestir online mesmo. Eu recomendo pegar, tipo... Ah, o servidor está rodando em Ruby. Você vai e tenta rodar o... A reversão em Ruby, porque... O comando já é certo lá, então... Só vai faltar funcionar. É... Vamos só pegar o meu IP aqui... 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 Ok... Colocar para escutar... 666... E copiar isso aqui. Isso aqui eu acho bom... Encodar em... Encodar em... RL. Ver se vai. Primeiro. Ok... E vamos ver se foi. Foi? Não, não foi. Ok. Ah, ok. Nesse caso aqui, ele não está... Nesse caso do... Dessa URL, ele não está interpretando... Sem esse... Sem o dos pontos e o barra, barra. É... Vamos pegar esse aqui de novo. Aí, até baixou. Pegar esse aqui. Colar aqui. Deixa eu só verificar se o IP é esse mesmo. Porque eu acho que mudou ali. Não, é esse mesmo. A gente vem, coloca aqui. E... Recebemos a conexão com o servidor. Recebemos. Ok. É... A partir de agora... É... Vou verificar se tem Python. Aqui tem. Ah... Só... Escalação normal. Vamos só... Dar um upgrade nesse shell. Pin barra bash. Desist. Eu vou pegar no history aqui. Que eu não tenho de cabeça até hoje. Esse comando. É... Pom pom. Pronto. Exportar o... Termin256. Com color mesmo. E... Tamo... No servidor já. É... Fecha esse aqui. Não vai precisar. Agora... É a exploração normal mesmo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no home. Tem dois usuários. Ruby e Henry. O meu é o Ruby. Né? Não tem nada aqui. Ah... E no Henry. Tem alguma coisa? Tá dando pra... Pra ver. Pelo menos. Ah... Eu não sei se isso é pra agora. Não... Se a gente vai ter que escalar primeiro. Provavelmente vai ter que escalar primeiro. Dependências... E a ML. Deixa eu ver isso aqui. Exploit. Pra ver se tem alguma coisa. Deixa eu verificar aqui. Tá. Eu consigo executar esse arquivo. Beleza. Ele tá pegando o arquivo dependências.iml. Só que esse arquivo não existe nesse diretório. Então... A gente tem que criar, né? Dependências. Dependências.iml. Tá. A gente vai ter que escalar pro usuário Henry mesmo. Ah... Vou dar um clear. Vou pegar um... Provavelmente... A gente acabou de achar o root. Antes de escalar pro usuário normal. Mas... Vamos com calma. É... Não tem nada aqui de... De... Interesting. Não tem sudo-l. Tem alguma coisa aqui? Não. Deixa eu ver aqui. Se bada o que que ser isto? Eu tenho um config aqui. É... Acabou de deixar credencial do Henry. Ok. Su-Henry. Aqui. Ok. Tamo no Henry. Beleza. É... Deixa eu só ver se tem como pegar... Se c-h nesse Henry aqui. Que aí fica melhor de fazer as coisas. Algumas coisas. Yes. Tem. Ok. Beleza. Fechar esse terminal. Choose. Já pegamos a flag user. Ok. E agora a gente vai lá pro apt. Agora... Deixa eu ver se a gente tem... Permissão de escrita. Não. Não tem. Cara. Como ele tá buscando só o nome do arquivo. Deixa eu só... Tenho uma ideia aqui. Tá. Tá. A gente tem permissão de executar isso aqui. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Como ele tá pegando só o nome do arquivo. Não tá pegando um caminho completo. Dá pra gente meio que... Fazer um path hijacking aqui. Meio esquisito. Mas... Que funciona. E... Vamos tentar aí, né. É... Vou dar isso aqui. Vamos dar um cd barra temp mesmo. É... Nano. Esse carinha. Vamos pegar aqui. Que ele tá falando que... Nesse aqui é o arquivo, né. Isso aqui. Ok. E funcionou. Beleza. Eu vou... Colar esse arquivo mesmo. E... É o git sec que tá vulnerável. Ok. É que eu vou dar um... Ele dá um... Um trend payload aqui. Louco. Eu vou só dar um bash mesmo. Como que ele não quer nada. E se funcionar... GG. Deixa eu dar um bash menos p aqui. Melhor. Pegar isso aqui. Sudo. Aí a gente vai exportar o... O nosso... O... O path, né. Vai criar um... Um caminho novo. Na... No nosso ambiente de... De trabalho aqui. Nosso ambiente de... 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 De variáveis, né. De... É meio esquisito de falar em português. É mais só falar... Inglês. Mas... Aqui a gente coloca o... Path atual. E aqui o que que tá fazendo. A gente vai... Adicionar... Ao caminho de execução de binários. O nosso atual. Que é o barra temp. E... Ao... Ao caminho... Atual. Então... Vou dar um eco path aqui. Agora... Além dele puxar... Arquivos binários do... Barra user. Barra local bin. Barra bin. Barra bin. É... Games. Games. Ele vai puxar também do... Temp. Então... Além de binário, ele também puxa arquivo. Então... É... Por isso que eu falei do... Do dependencies aqui. Tá puxando só o nome. Que é perigoso isso. Devia tá com o caminho completo. É... Aqui a gente criando esse arquivo dependencies. A gente vai tá... É... Fazendo com que esse arquivo veja... O nosso arquivo... Malicioso. Que a gente tem permissão de escrita... Nesse diretório. A gente criou ele. E a gente vai executar isso aqui. Pra ver se realmente... Vai funcionar, né? Sudo... E... Não funcionou. Por que que não funcionou? Rage. Acho que tem alguma coisa no nosso arquivo que... O nosso arquivo tá aqui? Não, não tá aqui mais. Oxi! Foi deletado? O nosso arquivo foi deletado. Não sei por que, mas foi deletado. Eita, que eu apaguei foi tudo aqui. Vamos executar agora. E... Funcionou. Realmente era isso. Agora somos root. Usar o root no sistema. E... A flag root. Tá aqui. E... Já pegamos ela. E terminamos a máquina. Bom... Eu espero que vocês tenham gostado aí. Dê um feedback. Se tá ficando legal. Se eu preciso... Se vocês querem que eu explique mais algumas coisas. Ou que eu faça mais... É... Sem explicar muito também. Aí vocês falam aí... O jeitinho que vocês querem. E... É isso. Tamo junto aí. Se inscreve. Dá like. E... Até mais aí. Tamo junto.